Oi pessoal, tudo bom com vocês? Comigo, mais ou menos, acabei de deixar o marido na clínica, fazendo fisioterapia. Parece que está tendo um pouquinho de melhora, então vamos ver. Vamos fazer essa fisioterapia por um mês. E daqui a um mês ele tem a visita com a consulta com o neurocirurgião. Esperamos que não precisa operar. Então, gente, a novidade é essa. Tem uma outra novidade. Hoje, agora eu estou indo pegar o meu óculos permanente, porque a Dona Mônica vai precisar de óculos permanentes. Pois é, eu já usava óculos para perto, só para ler. Mas eu vi que agora, nos últimos meses, eu estava com dificuldade até de ler, quando eu dirijo assim, de ler as placas e tudo. E mesmo assim, para ver televisão, eu fico franzindo muito a testa, porque eu tenho que fechar os olhos para poder ver um pouquinho melhor. Aí eu fui no oculista e o oculista falou que eu vou ter que usar óculos. Então, eu mandei fazer, já escolhi a armação, já escolhi tudo. Vou ter que fazer... Vou ter que pegar agora. É um óculos progressivo, que é para perto e para longe. Antigamente, dizia bifocal, né? Mas a gente via embaixo aqui o grau. Agora não, agora você não vê nada. É progressivo. É aquele que não arranha, né? Não quebra, não arranha. Não sei. E também é antirreflexo, né? Geralmente, para a gente que faz vídeo, a luz, assim, aquele reflexo atrapalha bastante. Então, eu quis antirreflexo. E também é aquele transition, que onde você estiver, num lugar fechado, a lente é branca, normal, né? Transparente. Quando você sai, que tem sol, a luz escurece, entendeu? Então, como eu não vou poder usar óculos de sol, porque tem que ser permanente, então eu preferi transition, que é por comodidade. Porque aqui, eu não sei, no Brasil não, eu não sei, nos outros lugares do mundo assim, mas aqui é Pio Norte. Mais a norte nós somos, o sol, ele é muito forte. Ele é baixo, entendeu? Inclusive, por isso que quando, no verão, no verão a gente fica até tarde, né? Com o sol, porque o sol é muito baixo. Então, é isso, gente. Eu quero que vocês me acompanhem nessa minha nova aventura de óculos. E eu gostei da lente, da lente, da armadura. Não é uma armadura muito chamativa, porque senão eu me canso logo de tudo que é muito chamativo assim. Eu gosto das coisas mais delicadas e me custou 400 euros, um preço normal, razoável, entendeu? Não é nada de marca, não quis nada de marca. Lógico, se eu fosse escolher um óculos de ó, um Versace, ia ficar muito mais caro. Mas não me interessa, porque eu tenho um óculos Versace, que agora está voltando até de moda também. Nem ligo muito, é de sol, nem ligo muito. Então, quer dizer, não é uma coisa que me enche muito os olhos, essas coisas assim, entendeu? O importante é que eu veja. É de marca, mas não é essas marcas de ó, Versace ou... Gente, eu nem sei onde que eu estou indo. Ah, ok. E eu estou conversando com vocês, mas estou me perdendo aqui um pouco. Então, vocês vão vir comigo e vamos ver se a gente... Se a gente... Se vocês vão gostar também da armadura, tá? Então, quando eu chegar lá na loja, eu pego vocês. Tá? Tchau. E tal, meninas? Estou aqui na loja, agora vamos provar os meus óculos. Vamos ver. Depois vocês me falam, hein? É por lá. Ó. O cupinho... Olha lá, olha o que vocês acharam. É estranho, é estranho, né? Porque não anda... Então, eu vou virar um pouco na testa, ok? Ok. A vez de me, talvez, um pouco... Não. Vou virar um pouco, um pouco. Vou virar um pouco. Não, eu vou virar um pouco, assim. Eu vou virar um pouco. Eu vou virar um pouco. Eu vou virar um pouco, assim. Você sabe que para virar um pouco, você vai usar a parte baixa do óculos? Sim, sim, sim. Infatti, estou guardando lá embaixo e... Você precisa de minimo direttamente, né? No, não... Devo virar um pouco, 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 pouco. Devo virar um pouco, não posso virar de pouco, porque senão... É normal? É normal. É normal? Quando você inizia, sim, deve prenderci um pouco na mão, porque muda a sua habilidade de leitura. Deve trovar um ponto giusto. Porque esse é um 3. Esse é um 3 mês. E devo trovar... Me está venendo mal de testa. Então... Eu vou virar um pouco. Mamãe... Você entende o que eu disse? Sim, sim. Eu entendo. Quando eu começo a metter o fogo aqui, se eu quero ler a parte de cima, é tudo encasinado. Não... Não... Eu não faço isso. Sempre guardando lá embaixo. Mas é a primeira vez que você coloca o fogo aqui? Sim, é a primeira vez. É... Fino agora eu sempre usava o fogo ali da vicino, para ler. Então... Deve fazer um pouco uma habitude, porque... Apenas apenas o óculos que trabalha... Sim, sim. Deve... Deve um pouco... Abituar o óculos nos movimentos. Então... All inizio pode ser um pouco dificultoso, pode ser um pouco traumatico. Sim, mas o problema não é... Deve guardar da lontano e vicino. É sempre da vicino... É sempre da vicino que... É... O problema é sempre li... Leggere. Da lontano visto que vai benissimo. Va bene. É... 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 Proprio quello da vicino que... É... 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 Lo que? Quanto tempo? Tô ou menos a ver se... Tá pronto comunque se vai bem ou não. É... 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 ... 2 meses de tempo vai provar, 2 meses, mas de solito no giro de 10, 15 dias, você capisce se riesce a dar uma base. Não, eu vejo que é da lontano, não é o próprio problema, é da lontano guardar isso. É o próprio legendo. A visão, então, vai a ver se com alta a biotria, então deve trovar... Sempre na parte de baixo, tem diversas biotrias, eu capito, não tem ninguém. Gente, então, vocês viram o óculos, o óculos é esse aqui, tá? Eu vou ter que me habituar porque é estranho, longe tá legal, mas perto é estranho, então o vídeo por hoje, termino depois do vídeo com vocês, tá bom? Tchau. Bom, gente, o que vocês acharam do óculos? É, ela falou que é normal ter essa dificuldade, né, pra ler, porque tem que ser, como eu não sou habituada, então é uma coisa normal, tá? Então, é, vamos ver, tá? Eu tô saindo aqui, pra gente ver, tchau. Eu não estou acostumada com óculos de grau, pra, pra longe. gente, mas eu vou ter que me habituar, né? Então, é, é estranho, é, vejo bem, eu tô vendo legal, só que, parece que te dá um pouco de, de tontura, né, tonteira, tonteira ou tontura, gente? Eu não sei, tonteira, tonteira. É, mas vamos ver, aí ela falou que eu tenho dois meses de, de prazo pra poder me adaptar, ou então, pra ver se o óculos tá, tá legal, né, porque senão tem que levar e eles vão ter que estudar um outro meio de, de como fazer, né, as lentes, não sei. De repente, pode ser até que eles tenham errado, né, as coisas da lente. Então, é isso, é, me deixem aqui embaixo escrito se vocês gostaram, se vocês, o que vocês acharam do óculos, eu achei legal, né, uma coisinha, é bem delicado, né, e, agora eu vou buscar o maridão lá na, tá fazendo a fisioterapia, é, pois é, hoje o meu dia foi, foi, foi assim, leva o marido, quase todo dia é isso, leva ele pra fazer fisioterapia, é, faz almoço, faz isso, é, vida de dona de casa, de mulher, é isso aí, né, faz parte da vida da gente, né, e, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, e, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um joinha, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, tá, compartilha o vídeo, e, então, até o próximo vídeo, que eu já estou pensando na delícia que vai ser, olha, vocês vão adorar, tá bom? Gente, fiquem com Deus, um ótimo dia pra todos vocês, tá bom? Tchau!